Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Você que está descobrindo a vida com Alexandre Godói, eu tenho um testemunho pra você. A cantora Bel Alves está na minha casa, vocês já sabem disso, e ela estava me contando algo interessante para levar a você também. Bem, preste atenção que ela vai te falar. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz uma espécie de meditação que curou os tumores da cabeça daquela mulher? Vocês lembram desse vídeo? A nossa querida Ilse, lá do Rio Grande do Sul, que tinha 20 anos que tinha câncer. E foi curada através da meditação deste vídeo, que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui pra vocês conhecerem ele. Façam por 30 dias e vejam o que irá acontecer, porque já curou muitas pessoas, já chegou muitos depoimentos. Conte, Bel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Alexandre, houve uma fase da minha vida em que eu estava passando por muita ansiedade. Um aperto. Aí eu descobri o seu vídeo, meditação pra curar ansiedade, depressão pra você dormir bem. E, gente, eu fiz por 30 dias. Certinho, 30 dias. Certinho. Na hora que eu ia deitar, eu ouvia calmamente e eu fui fazendo os 30 dias. De lá pra cá, eu durmo maravilhosamente bem. Aí eu cheguei um dia no consultório de uma amiga minha, tinha lá a secretária, ela começou a desabafar comigo, falar, Dani, tô passando por alguns momentos difíceis, me causa uma ansiedade, eu ando muito triste. Aí eu falei do vídeo do Alexandre sobre essa meditação pra dormir bem, que ela não estava conseguindo dormir. E ela fez por 30 dias. Ela tá se sentindo outra pessoa. Uma paz na vida dela. Gente, vocês não têm noção a grande e poderosa energia que nós estamos transmitindo para o planeta. São muitos depoimentos que chegam um atrás do outro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você encontrar o outro vídeo. E depois também eu vou fazer um download do vídeo e vou postar novamente. e farei outras meditações para você ser curado de qualquer enfermidade. Porque aquele vídeo eu digo, qualquer enfermidade, tudo é energia. E se você quer destruir as energias que destroem a sua felicidade, fica aqui neste canal. Venha descobrir a vida com Alexandre de Godoy e vamos juntos construir um mundo melhor. Muito obrigado. Você tem mais alguma coisa a falar? Então, eu quero falar pro pessoal que estiver passando por uma situação assim, cliquem no link desse vídeo que ele vai deixar aí na descrição. E façam por 30 dias que vocês irão sentir a mudança radical na vida de vocês. É você tirar 20 minutos por dia antes de dormir e fazer a meditação. A maioria das pessoas dizem que não conseguem terminar o vídeo porque dormem. Ah, sim. Vai dando um relaxamento no finalzinho. Aconteceu comigo algumas vezes. Eu senti assim bem, já quase dormindo. Mas aí desligava, acabava o vídeo e já estava... Só amanhecia no outro dia. Isso é muito bom. Super bem. Numa paz enorme. Isso é muito bom. Muito obrigado, cantora Bel Alves. Eu que agradeço. Você vai ficar muito famosa, viu? De 2020 a 2029 indica muita fama pra você. E obrigado por você estar na minha casa, viu? Eu que sou muito obrigado. Será que eu vou conseguir falar com você depois? Com certeza. Estamos juntos, tá? Obrigado. Para construirmos um mundo melhor. Obrigado. Beijo. Beijo pra vocês também.